Olá, estimados acadêmicos, vamos iniciar o nosso curso de licitação. No capítulo primeiro nós vamos abordar os aspectos gerais dos processos licitatórios, ou seja, deixando para os próximos dois capítulos algumas particularidades dessas modalidades. Inicialmente nós temos que lembrar o seguinte, como já falamos na introdução a essa disciplina, o processo de licitação é regra básica para aquisição de bens, serviços ou obras numa instituição pública, num órgão público, seja ele de administração direta ou indireta. A lei que rege o processo de licitação basicamente é a lei 8666 de 1993. Essa lei determina as regras básicas para os processos licitatórios. Essas regras, essas minúcias da legislação podem ser facilmente encontradas hoje em diversos materiais disponibilizados, tanto pelo Tribunal de Contas da União quanto pelos Tribunais de Contas dos Estados, que apresentam informações complementares à legislação. Basicamente, nós temos que lembrar que a licitação está dentro de um arcabouço conceitual e constitucional do direito administrativo. Então existem alguns princípios constitucionais extremamente importantes que têm que ser levados em conta no momento de se realizar um processo licitatório. O primeiro deles se refere à isonomia. Esse é o princípio básico de um processo licitatório. Vamos deixar de lado os outros aspectos do direito tributário, as outras atribuições dessas questões dos princípios constitucionais e nos atermos apenas aos processos licitatórios. Então, o princípio da isonomia significa o quê? Que nós temos que dar tratamento igualitário a todas as pessoas, entendidas aqui também, a todos os fornecedores que desejam participar do processo licitatório. Não posso dar tratamento diferenciado a nenhum deles. Essa é uma condição essencial para garantir a competição no processo licitatório. É aí que nós vamos encontrar a condição essencial. Ou seja, todos estarão participando do processo licitatório sabendo que estarão ali sendo atendidos de forma igualitária. O princípio da legalidade é outro princípio que nós não podemos deixar de cumprir no processo licitatório. Ou seja, só podemos fazer aquilo que esteja descrito na legislação. São dentro dos parâmetros legais. Eu não posso deixar de atender algo que é obrigatório e nem criar uma obrigação adicional não prevista em lei. O princípio da impessoalidade é extremamente importante, principalmente quando nós vamos analisar processos licitatórios de pequenos órgãos públicos ou de pequenos municípios. Onde as pessoas dentro do município, dentro da cidade, se conhecem há muito tempo. Então, pode-se levar para um processo de licitação tanto as boas referências que você tem da pessoa, o seu bom relacionamento com ela, como também poderia levar ao seu mau relacionamento, às suas inimizades. Esse procedimento não pode ser considerado dentro de um processo de licitação. Eu tenho que tratar todo mundo da mesma forma, de forma igualitária, como já dito anteriormente, sem levar em consideração essas aversões pessoais e partidárias, que é um caso muito encontrado em processos de licitação. Todos os critérios de avaliação devem estar descritos no ato convocatório, que é o edital de abertura. Assim, evita que eu trate os licitantes por questões pessoais. Sempre questão de impessoalidade. O princípio da moralidade e probidade administrativa é um outro princípio que vai estar lá dentro dos nossos processos licitatórios. Significa que todos os agentes públicos, quantos licitantes, devem manter durante o processo licitatório uma conduta lícita. Ou seja, deve-se agir dentro da moral e da ética e dos bons costumes, sempre respeitando a questão da administração pública. Não posso tirar isso nunca de mente. Então, eu tenho que ter moralidade e probidade administrativa equivalendo para ambos os lados, tanto o licitante como a administração pública como órgão que está realizando a licitação. O princípio da publicidade é o princípio que eu falei anteriormente na abertura, na introdução a esta disciplina, que é o que? Nós precisamos tornar público todos os nossos atos. Se eu vou adquirir um determinado equipamento, eu preciso informar, tornar público que eu quero adquirir aquele equipamento, que aquele equipamento vai ser adquirido dentro daquelas especificações, dentro daquele valor mínimo, que as empresas podem apresentar as suas propostas em determinada data, que o ato convocatório, o edital de abertura, estará disponível para todo mundo, explicando como é que será realizada essa licitação. Então, eu não posso fazer nada sem tornar público. Eu não posso fazer nada às escuras dentro de um processo licitatório. O princípio da vinculação ao ato convocatório é outro extremamente importante. O que é o ato convocatório? É onde eu digo o que eu quero, de que forma, para quê, quando que eu vou pagar, quais são as especificações exatas desse item que eu quero adquirir. Como é que se fará o julgamento? Qual a data que se dará entrada às propostas? Que momento será realizado efetivamente esse processo licitatório? Tudo isso tem que estar lá descrito no edital, no ato convocatório, e eu só posso fazer aquilo. Eu não posso fazer nada diferente que não esteja descrito nesse ato convocatório. O julgamento objetivo é o que eu acabei de dizer sobre o critério de julgamento. Tem que estar lá descrito no ato convocatório como é que vai ser. Menor preço. Aquele licitante que apresentar os itens dentro das especificações que nós queremos e apresentar o menor preço, será o ganhador do processo licitatório. Isso tem que estar descrito lá no ato convocatório e deve ser seguido. Não posso querer mudar as regras depois de já dado publicidade a este ato convocatório, exceto que eu encontre algum erro e faça uma retificação dele antes da abertura das propostas. E o princípio da celeridade foi incluído no processo de princípio para a legislação a partir de 2002. Basicamente com a entrada de uma modalidade chamada pregão, que depois nós passamos a ter duas formas, pregão presencial e pregão eletrônico. O princípio da celeridade busca eliminar algumas etapas, alguns procedimentos para transformar o processo de licitação em menos burocrático, em mais ágil, em mais célere, sem retirar as prerrogativas dos princípios anteriores. Ou seja, continuará existindo impessoalidade, continuará existindo julgamento objetivo, continuará existindo todos os princípios, porém, realizados de forma mais célere, de forma mais rápida. Quem são os responsáveis pelo processo de licitação? São nós, os entes públicos. Quem de vocês estiver trabalhando numa comissão de licitação é o responsável por elaborar esse processo de licitação, esse edital. O responsável, frente ao Tribunal de Contas, o último responsável é o ordenador de despesa do ente administrativo. No caso de uma universidade, como a Unicentro, o ordenador de despesa, o último responsável, é o reitor. Numa prefeitura, o prefeito. E assim sucessivamente, exceto que ele delegue para outra pessoa o fato de ser ordenador de despesa. Isso não quer dizer que a comissão de licitação não tem as suas responsabilidades. Então, a comissão de licitação é formada por três membros, sendo preferencialmente eles efetivos do órgão em que eles estejam trabalhando. Essa comissão é constituída por meio de um ato administrativo do órgão público, normalmente uma portaria, que pode ser uma portaria por prazo determinado, ou seja, por um ano, renovável por mais um, deve-se sempre ter uma alternância dos membros da comissão de licitação, ou pode ser uma licitação, uma comissão de licitação criada para uma licitação específica. Em qualquer das formas que nós façamos isso, nós temos que considerar que estas pessoas devem conhecer como se processa um processo licitatório. São elas as responsáveis por criar o ato convocatório, instituir as regras de acordo com a legislação vigente. Ou seja, não adianta eu ter uma comissão de licitação aonde apenas um membro conhece a legislação e outros dois não entendam nada. Isso fará com que nós tenhamos um sério problema na elaboração dos editais e podemos ter diversas licitações sendo canceladas. E um item extremamente importante se refere à questão de estimativa de valor. Então eu quero adquirir um determinado item. Qual o valor da estimativa para mim abrir um processo licitatório? Vamos sempre lembrar que se a intenção da empresa é adquirir o produto, ela tem que ter um bom senso de realizar uma cotação em empresas idôneas sobre aquele item que ela pretende adquirir dentro das especificações que ela quer adquirir. Por exemplo, eu não posso fazer uma cotação numa empresa que apresenta os seus itens no mercado eletrônico e que não vende para entes públicos ou que traz isso com importação sem os trâmites legais. O preço dela poderá ser muito menor do que encontrado no mercado, mas eu nunca vou conseguir comprar ela legalmente dentro das normas da administração pública. Então eu preciso realizar cotação idônea e a partir dessas cotações definir qual o preço mínimo, desculpe, qual o preço máximo que eu vou poder pagar para aquele item. E o processo de licitação vai transcorrer daí com as propostas das empresas apresentando um valor menor que aquele que eu considerei como o valor máximo para aquisição. Devemos também lembrar algumas questões básicas aqui. Eu não devo fazer compras fracionadas ou devo ter planejamento para minhas compras. não comprar de forma fracionada. Eu preciso adquirir 100 lápis para as atividades de expediente da minha prefeitura. Se 100 lápis vão ser suficientes para o ano todo, ok. Se é só para um mês, eu não posso comprar só 100 lápis agora. Eu tenho que fazer um processo de licitação para a aquisição dos lápis no ano todo. Isso vale para um lápis, vale para o combustível, vale para diversos itens, onde eu preciso ter um planejamento para que a aquisição não seja fracionada. Que causam custos maiores para a administração pública, riscos de elaborar um processo de licitação em desconformidade com a legislação, além do que uma possibilidade de não encontrar fornecedores que estejam aptos a fazer pequenas entregas. Essa é a noção geral que nós temos de um processo de licitação. Ou seja, eu preciso ter uma comissão de licitação, eu preciso ter uma estimativa do meu valor, dos bens que serão adquiridos, e eu preciso fazer o ato convocatório. Agora, quais os procedimentos necessários para isso? É o que nós veremos no módulo 2, no capítulo 2. Até mais.